Opa, e aí? Quando a gente compara o processo de impressão 3D com outros processos de fabricação, a gente consegue perceber, assim, que dentro da impressão 3D existem várias possibilidades que, quando a gente não domina ali as principais configurações para criar as nossas peças em 3D, a gente acaba perdendo muitas oportunidades que, muitas das vezes, quando o nosso concorrente possui essas habilidades, ele consegue atender. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a configuração perfeita para você conseguir mesclar qualidade e tempo de impressão. Vamos lá? Ó, pessoal, a peça que a gente vai configurar, tá, nessa aula aqui, é essa parte aqui, ó, em marrom, tá, sem for o detalhe frontal aqui, tá, porque esse projeto aqui, ele é um protótipo e a gente consegue, com uma impressora 3D como essa daqui, validar produtos e vender essas mesmas soluções antes mesmo de produzir, uma vez que você vende a solução e só depois você começa aqui a produção. Essa peça aqui, no software de fatiamento, Ultimaker Cura, nós estávamos demorando, né, mais de 15 horas para produzir. Então, o que que acontece? Com breves otimizações no próprio programa de fatiamento, sem levar em consideração aqui o ambiente de criação em 3D, a gente consegue ganhar um tempo absurdo. Então, o que que acontece? Eu separei aqui nessa aula, aqui nesse vídeo do YouTube, para você que está começando aí no mercado de impressão 3D, as principais configurações para você que quer ganhar tempo nas suas produções, garantindo a qualidade, sem perder a resistência dela e também a qualidade, tá? Com essas configurações aqui, você vai conseguir velocidade em suas impressões, você vai conseguir, com isso, né, otimizar o seu tempo aí para o que você quiser, e com isso, você vai conseguir, independente do seu produto, lembrar dessas configurações para sempre que você precisar, você alterar. Pessoal, então, no vídeo de hoje, nós trataremos aqui sobre esse assunto, tá? Onde a gente vai conseguir aqui visualizar que velocidade de impressão e qualidade no mesmo produto é possível, beleza? Primeira coisa que você vai ter que fazer aí é justamente inserir o arquivo STL dentro do software de fatiamento, um arquivo de qualidade, e você consegue um arquivo de qualidade através do salvamento desse modelo feito dentro do software de criação, ou esse arquivo, ele pode ser também baixado da internet. Levando em consideração essas configurações aqui que a gente vai passar nesse vídeo, e identificar cada uma delas de acordo com o produto que você tem, vai te permitir aí ganhar tempo em suas produções de acordo com o produto que você tem aí. Lembrando que é importante que você entenda o porquê de cada ferramenta aqui estar sendo alterada, para que assim você consiga tomar as melhores decisões de acordo com o produto que você tem disponível aí, beleza? Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer essas configurações usando o Ultimaker Cura. Se você não tem ele baixado no seu computador, não se preocupe, porque você consegue baixar ele gratuitamente aí através do próprio site do Ultimaker Cura, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição onde você consegue acessar e baixar ele de forma totalmente online e gratuita. O primeiro ponto que a gente vai ver aqui, pessoal, é justamente sobre a qualidade do modelo. Quando eu abro aqui dentro dessa opção no canto superior direito, ele abre para mim essa janela, tá? Automaticamente. E quando eu consigo arrastar esse modelo aqui para qualquer lugar do meu ambiente de criação, toda vez que eu fecho ele nesse X aqui, ao clicar novamente no canto superior direito, ele vai aparecer para mim no mesmo local onde eu deixei. Então, se você tem, por exemplo, dois monitores onde você trabalha em suas criações em 3D, pode ser que você altere essa posição em algum lugar aí do seu ambiente 3D, e para você conseguir encontrar ele de forma mais rápida, basta você simplesmente selecionar aqui no canto superior. Fechou? Então, a primeira configuração aqui que a gente vai ver é sobre a qualidade de impressão. Normalmente, a gente recomenda aí uma qualidade, uma altura de camada menor, justamente em peças menores, tá? Se você não sabe configurar peças menores, peças pequenas para imprimir na sua impressora 3D com o processo FDM, utilizando ali o bico de 0,4 milímetros, eu vou deixar um link aqui na descrição também, ou uma tagzinha aqui em cima para você conseguir acessar e configurar peças pequenas utilizando o Ultimaker Cura. Então, pessoal, lembrando que antes de comprar a impressora, é muito importante que você busque pelo produto que você quer oferecer, para não fazer a escolha errada aí de equipamento. Então, o que que acontece? Na altura de camada, a gente vai colocar aqui, ó, 0,22 milímetros, que é a altura aqui, de acordo com os testes que eu fiz, que consegue mesclar positivamente aí, tá? De acordo com essa altura de camada, a qualidade da sua peça em 3D. Então, essa altura aqui de 0,22 milímetros é a melhor escolha entre detalhes e tempo. Finalizando esse processo aqui, a gente consegue vir para a próxima configuração, que é exatamente a quantidade de parede. Essa quantidade de parede, ela é muito importante, por quê? Quando a gente clica aqui, ó, em pré-visualização e clica em fatiamento, a gente já consegue perceber que é uma redução do tempo, né, de otimização, e você vai começar a perceber que ao longo desse processo, ele terá o tempo reduzido. Então, a gente vai conseguir visualizar de acordo com as ferramentas que a gente for modificando cada uma delas. Então, o que que acontece? Se eu tenho aqui quatro linhas de parede, nessa aba aqui, parede, o que que significa isso? Quando a minha peça, ela tá sendo fabricada, toda parede de construção, ou seja, toda deposição de material, ela é feita com quatro linhas de parede. Então, aqui, ó, na cor vermelha, a gente consegue ver uma parede, depois ele vem aqui, ó, contornando pela parte interna do modelo, até finalizar o processo aqui com quatro linhas em cada superfície. Isso tá diretamente ligado com a resistência do seu produto. Então, se ele é um produto aí que não demanda uma resistência mecânica, você consegue alterar essa opção aqui, ó, pra duas linhas, tá, de parede. Isso vai ser muito importante pra você otimizar o processo, e pra que a gente consiga ganhar tempo sem perder a qualidade dela, você terá que colocar essa quantidade aqui. Partindo pra próxima configuração, nós configuraremos aqui exatamente a quantidade de linhas de topo e a quantidade de linhas de base. Da mesma forma em que a gente configurou agora a quantidade de linhas de parede, onde eu tenho aqui, por ser bico de 0,4 milímetros, uma espessura de 0,8 milímetros, a gente também consegue configurar aqui, ó, o topo e base. O que que seria o topo e base? Seria justamente aqui, ó, a impressão, né, das primeiras linhas aí do seu modelo, e também a parte superior, ou seja, o teto dela. Então, o que que acontece? Nessa parte aqui, ó, superior e inferior, você pode colocar aqui, ó, em camada superior, quatro linhas, beleza? E aqui, ó, em camada inferior, você pode colocar três. De acordo com os testes que a gente fez, essa quantidade aqui, ela mescla muito bem a resistência, junto com a qualidade que a sua peça precisa ter, uma vez que a quantidade de topo e de base influenciam justamente nessas faces em questão, tá? Então, a próxima configuração que a gente vai ver aqui é justamente sobre a velocidade, esse parâmetro, um dos parâmetros mais legais que existem dentro do processo de fabricação, porque além de quantidade interna que você consegue controlar dentro da peça, você consegue controlar também a rapidez, a velocidade em que a sua máquina, ela vai trabalhar, ela vai produzir o seu produto. Para máquinas mais avançadas, essa velocidade, ela pode ser alterada de acordo com o que o fabricante recomenda. Para máquinas desktop, que normalmente a gente tem acesso, como as linhas da Creality aí, a linha Ender, né? Essa velocidade, ela pode ir até 60 milímetros por segundo sem sacrificar a qualidade do seu modelo. Então, aqui, ó, você consegue colocar 60 milímetros por segundo e na velocidade de parede também você consegue colocar a mesma velocidade. Lembrando sempre de deixar a velocidade da primeira camada um pouquinho mais baixa para você garantir a qualidade superficial dessa primeira camada, tá? De forma eficiente. O que que acontece? Se você não sabe configurar a primeira camada de impressão da sua peça em 3D, eu vou deixar um link aqui na descrição também, tá? Na tagzinha aqui em cima, onde você consegue acessar e configurar aí a primeira camada de impressão de acordo com a máquina que você tem com qualidade. Lembrando que um bom nivelamento, a mesa bem retinha ali, junto com a limpeza ideal e os ajustes vão fazer que a sua peça aí não só na primeira camada, mas em toda ela tenha uma qualidade superior do que você tinha antes se você não configurou isso, tá? Então, galera, depois dessa velocidade aqui, ó, a gente pode ir aqui, ó, para percurso, tá? Por que que isso é importante? Toda vez que a peça, ela termina uma camada em questão, essa peça, ela vai sendo criada ali camada sobre camada e após essa camada, existe uma retração, tá? Existe um push do próprio filamento, da sua matéria-prima, ali no bico de impressão. Isso é importante por quê? Porque toda vez que o seu bico de impressão, ela deposita material em determinado ponto e ela vai para outro ponto, se não houver ali uma retração, ele vai despejar material em todo esse percurso, o que pode ocasionar até mesmo naquelas linhas, né, naquelas teias indesejadas na sua peça. Então, controlar aí a temperatura junto, né, com o padrão de retração aí vai ser muito bom para você evitar isso. E, normalmente, eu deixo aqui 0,6 por ser o Direct Drive, tá? Só não esquecer aqui de ativar essa retração. Outro ponto que a gente pode ver aqui também é sobre a aderência de mesa, tá? Ela está aqui, ó, na 1, 2, 3, 4, 5ª ferramenta, de baixo para cima, e clicando nela aqui, você consegue desabilitar, dependendo do seu produto, se ele tem uma área de contato boa ali na mesa, é essa opção. Então, vindo aqui, ó, em nenhuma, ele retirará toda a aderência de mesa ou toda a deposição de material ali externa à sua peça, que não vai ser necessário ali para o seu modelo final. Isso também faz você ganhar tempo, uma vez que o bico de impressão, ele está percorrendo ali menos área de contato na sua mesa de impressão, tá? Então, vindo aqui, ó, em fatiamento, a gente já consegue perceber uma diferença muito grande em termos de tempo de impressão, e eu tenho certeza que, seguindo essas regras aqui, a gente está utilizando o PLA, você consegue utilizar também com ABS ou PETG, enfim, você vai saber exatamente o porquê que essas configurações aqui fizeram tanta diferença. Fechou? E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, considere inscrever, porque aqui a gente fala sobre modelagem e impressão 3D. E para quem quer aprender impressão 3D, esse daqui é o melhor lugar. Um abraço e até a próxima. Valeu! E aí Obrigado.